E aí rapaziada, o ruim da gente às vezes fazer entrega é que o ser humano aí ó, a casa do ser humano não tem, o interfone dela não funciona, não tem campainha, não tem nada, entendeu? E não tem contato na comanda pra ligar, entendeu? Eu tô aqui ó, esperando o pedido aqui, entendeu? Na rua deserta aí ó, entendeu? Dos dois lados, rua deserta ó, ó, entendeu? Tô sentado aqui ó, em frente da casa do ser humano aqui ó, aí ó, a casa do ser humano aí ó, não tem interfone, não tem nada, entendeu? E eu tô aguardando aqui ó, aí ó, tudo deserta aqui, não tem um vivente aqui ó, entendeu? Então isso aí é que atrapalha a gente, entendeu? O ser humano em vez de já que sabe que o interfone não tá funcionando, não tem campainha, não tem nada, deveria ficar ligado cara, entendeu? Deu ficar ligado aí pra quando o pedido chegar já tá no esquema, né? Mas não, que se dane o entregador, é complicado, tô aguardando aqui né, pra vocês verem aí né, vamos aguardar aqui, pra ver o que vai dar